Agora, exclusivo, drama dos motoristas da Paranapuã que relatam o descaso e a falta de auxílio por parte da empresa. É o que você vai ver na reportagem da Renata Igrejas. Em frente à prefeitura, aglomeração. Motoristas de ônibus denunciam erros no pagamento dos salários. O motorista que prefere não se identificar trabalha na aviação Paranapuã há quatro anos. Recebe quase 2.500 reais por mês. E quando viu o contra-cheque desse mês, o susto. Eu peguei no dia 20 o adiantamento, que a gente tem direito, de mil reais. E agora o pagamento que a gente espera para pagar nossas contas no quinto dia útil caiu 18 reais na minha conta. No mês passado, a Convenção Coletiva de Trabalho recebeu um aditivo por causa da pandemia do novo coronavírus, autorizando o afastamento de funcionários por nove dias. Mas os motoristas dizem que o acordo não foi cumprido. Eles alegam que 50% do que tem que pagar é o governo. E 50% da empresa. Sendo que nem 50% foi pago. Pelas contas que a gente tem feito, nossa jaraísta não foi pago, nada disso foi pago. No fim do mês passado, outra alteração na Convenção Coletiva. E a grande preocupação dos trabalhadores rodoviários agora é que desde o dia 1º de abril, as empresas podem propor uma espécie de rodízio. 15 dias de trabalho e 15 dias de dispensa. Sendo que para esses 15 dias em casa, os funcionários não vão receber qualquer tipo de remuneração. Até agora ninguém passou posição nenhuma para nós da classe rodoviária, motorista de ônibus, posição nenhuma sobre como complementar o nosso salário.